Fala galera, beleza? Aqui é Matheus Thiago do canal DSC Criativo, no tutorial de hoje eu vou trazer para vocês uma forma bem simples e rápida de como criar uma bola 3D no Photoshop. Vamos lá? Vamos lá, esse aqui é o resultado que você vai ter, você vai ver que é muito simples chegar a esse resultado muito rápido. Vamos lá, então eu vou clicar, vamos criar um novo documento, criar um documento quadrado, mesmo com 75 dpi, um fundo branco, criamos aqui o nosso novo documento. Vou criar um novo layer, que eu vou chamar de bola 1, e aí eu vou vir aqui no meu pincel, meu brush, pegar o brush, eu quero esse brush duro aqui, então eu deixo ele bem duro, vou pegar a cor cinza, então a gente pode deixar esse tom de cinza com a opacidade 100%, flow 100%, diminuir um pouquinho através das teclas fecha e abre o colchete, a gente diminui e aumenta o nosso pincel, então eu acho que esse tamanho aqui está legal. Fiquei, temos aqui o nosso círculo, vamos agora começar a brincar nele. O que a gente faz? Como o layer selecionado, essa aqui é a ferramenta que a gente vai usar, chama Dodge Tube, que é uma ferramenta basicamente que ela te dá sombra e te dá qualidade, tá vendo? O Burn Tool ela escurece e o Dodge Tool ela clareia, né? Então, a gente pega e seleciona o Burn Tool, com o nosso layer selecionado, a gente vai aqui na exposição 10%, né? Bem fraquinho mesmo, no Highlights, né? Hoje a gente deixa no New Tones, que é no meio, pra você também não ter muito escuro, não ter ali um tom muito forte. A gente começa a fazer a sombra no cantinho aqui, tá vendo? Ela vai escurecendo bem de leve, a gente vai passando aqui, ó. Quando você clica e segura, ele vai melhorando o tom, mas se eu solto o clique e aperto de novo, ele força, ele joga um pouquinho mais de tinta escura, entendeu? Então, por enquanto, eu não soltei, vou só fazer um tom escuro aqui, tá vendo? Então, a gente já colocou esse tom mais escuro aqui na parte de cada bola. Aí eu venho aqui, vou pro Dodge Tool, que é o que clareia, tá vendo? Diminuo um pouquinho e eu posso pegar e começar a jogar o claro, tá vendo? Cliquei em botão e vou fazendo aqui o movimento circular, pra que eu tenha aí essa parte de luz do meu cilindro, tá vendo? Então, eu acho que ela ficou com uma sombra bem legal, tá vendo? Então, você viu que a gente, rapidamente, a gente criou um layer, fizemos aqui um ciclo através do Brush Tool, enviamos a nossa ferramenta Dodge Burn e usamos apenas, ó, o Dodge Burn, o Burn Tool e o Dodge Tool, né? O Burn é pra escurecer, o Dodge pra clarear e aí a gente chegou nesse resultado, né? Agora, ó, claro, pra dar uma refinada, a gente vai selecionar aqui o layer, eu vou segurar, ó, a tecla Alt e vou arrastar pra baixo e ele vai duplicar pra mim o layer. Eu vou vir aqui com a minha, com a setinha e vou afinar isso, tá vendo? Porque eu quero fazer o efeito de sombra. Então, eu baixei bem aqui, vou colocar aqui, cuidadinho, pra baixo, tá vendo? Diminuo um pouquinho os laterais, só pra não curar. A gente, como você diminui, já tá certinho, um pouquinho, né? Aí eu vou dar um OK, vou passar o meu layer pra baixo dele, pra que pareça aqui, e aí eu vou vir aqui no Filter, Blum, Gaussian Blum. O que ele vai fazer? Ele vai esfumaçar o layer, tá vendo? Então, ó, posso deixar só um pouquinho, acho que 13 redondos vai ficar OK. E aí você já tem o efeito do cilindro 3D. Olha que legal, rapidamente e simples de fazer. Beleza? Essa aqui é uma das técnicas. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou te mostrar uma outra forma de você fazer, tão simples quanto. Então, eu vou criar um novo layer, mesmo processo. Eu vim aqui no Brush, vou fazer um outro cilinho aqui do lado, na mesma cor, né? Então, cliquei aqui, já temos aqui o nosso círculo. Olha a diferença que fica um com o outro, tá vendo? Legal? Aí o que eu vou fazer? Dessa vez eu vou criar um novo layer por cima dele. Vou vir aqui em Edit, vou preencher esse novo layer com a cor Gray, que é, porque quando você pode preencher, você pode preencher preto, branco ou cinza, né? Que é 50% Gray, é 50% preto ou 50% branco que ele te dá esse cinza. Ou a gente pode preencher com Color, Pattern, e aí você, aí já é pra outra aula. Mas vamos aqui no 50% Gray que ele vai me dar o tom de cinza. Cliquei aqui, ele preencheu todo o layer, eu vou vir aqui no Blend Mode e vou colocar Overlay, aqui, tá vendo? Aí ele vai praticamente subir sobre o nosso Desk, né? Porém, ele tá aqui ainda e ele vai tá fazendo, o que eu vou fazer? Com o botão Alt apertado, ele vai aparecer essa setinha aqui, tá vendo? Aí eu clico aqui, ó, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que todo o efeito que eu jogar aqui, ele vai ser pra esse layer de baixo, tá vendo? Tem uma setinha, todo o efeito que eu jogar aqui, ele vai pra esse layer aqui, que no caso é esse círculo. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai brincar com o Brush, tá vendo? Então eu preciso que o Brush seja preto e branco. Como aqui tá cinza, dois cliques lá, jogo ele todo no branco, dou OK. Então eu tenho o preto e o branco pra brincar. Venho aqui no nosso Brush, clico no Brush, eu tiro esse Brush duro, coloco aquele Brush esfumaçado, né? OK, já mudei aqui. Venho na opacidade dele, coloco ele bem baixinho, coloco ele em 10. E o Flow também coloco ele bem baixinho, eu gosto de colocar ele abaixo de 10, eu gosto de colocar ele em 8, tá vendo? Então a gente vai colocar ele só bem ralinho. E a gente vai começar a brincar. Com o layer selecionado, vamos com a cor preta. Pra você inverter aqui a cor, ou você aperta o X, ou você vem aqui nesse botãozinho e tu, clicou, ele vai pra cor preta. Vamos dar um zoom aqui no nosso ciclo e vamos começar a jogar a sombra nele. Sobre o layer de cinza, a gente começa a jogar a sombra aqui no campo preto. Mesma coisa, ó, cliquei, ele começa a passar e ele vai me dando a sombra, tá vendo? Você vai, tá bem fraquinho, mas você vai passando, vai passando, ele vai te dando a sombra que você busca. Então como eu falei, ele nunca te dá exatamente o mesmo resultado, porque vai muito de como você usar o pincel, né? A quantidade de vezes que você aperta e joga a tinta lá, mas ele vai te dando sempre o resultado e você pode ir sempre melhorando o resultado. Então a gente coloca aqui a sombra por baixo, né? Já deixamos aqui um pouco escuro. Agora eu vou inverter pro branco e vou fazer o mesmo processo do outro. Vou jogar aqui, ó, vou começar a clarear aqui a nossa parte de cima do círculo, né? Do cilindro, tá vendo? Então, ó, já começa a dar mais ou menos o mesmo efeito de 3D, bem simples de fazer também, rapidamente com poucos cliques, tá vendo? Então, ó, coloca aqui pro peito, vai ser dando assim, pra uma ajeitadinha. Vai ser feito de cilindro também. Você vê que ele é um feito um pouquinho diferente, porque, como eu falei, você dificilmente consegue fazer com que fique igual, né? A gente pode ir fazendo sem parar, até você achar que o resultado tá da forma que você busca, né? Então, você vai clicando, vai clicando e ele vai te escurecendo. Então, uma outra forma muito simples é de você criar um cilindro 3D. E aí a gente pode fazer aquele mesmo processo. A gente pode criar uma nova sombra. Só que nesse caso, eu não vou conseguir, eles não estão juntos, então eu não vou conseguir duplicar esse layer. O que eu posso fazer? Eu posso tentar, eu clico nesse layer aqui, com o comando J, que ele vai duplicar, e aí sim eu arrasto pra baixo. Eu posso pegar esse de baixo, arrasto, né? Só que aí eu tenho que bloquear esse layer, porque senão, sempre que eu clicar aqui em cima pra arrastar, ele vai arrastar o de cima. Então, eu bloqueio ele, venho aqui, ó, lado pra baixo, o mesmo processo. Fazer aqui, ó, o outro, tá bem firmeinho. Colocar aqui, trazer pra debaixo do meu círculo, né? E aí sim eu vou jogar um Gaussian Blum. Eu venho aqui no Filter, Blum, Gaussian Blum. E aí você pode ver que ele já jogou ali a sombra no menu. Como eu já tinha deixado aqui no 13, ele já vai estar ali de default no 13. E aí você vê que, rapidamente, com duas técnicas diferentes, a gente tem aí, não sei, nossa bola 3D, né? Tredimensional, nosso cilindro. Gente, então é isso. Então você vê que através dessa ferramenta você consegue fazer uma série de coisas legais, não só fazer um cilindro. E é muito simples de fazer. Beleza? Então se você gostou do vídeo aí, deixe seu joinha, se inscreva no canal e a gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço!